Estou preso com a cidade de Saia, não é? Santo azar, Bart. Estou preso com a cidade de Saia, não é? Estou preso com a cidade de Saia, não é? Estou preso com a cidade de Saia, não é? Estou preso com a cidade de Saia, não é? Estou preso com a cidade de Saia, não é? Estou preso com a cidade de Saia, não é? Estou preso com a cidade de Saia, não é? Estou preso com a cidade de Saia, não é? Estou preso com a cidade de Saia, não é?